Pois é, fica o dito e o redito Por não dito E é difícil dizer que ainda é bonito Cantar o que me restou De ti Daí, nosso mais que perfeito Está desfeito E o que me parecia tão direito Caiu desse jeito sem perdão Então disfarçar minha dor Já não consigo Dizer que nós somos bons amigos É muita mentira para mim Enfim, hoje na solidão Ainda custo A entender como o amor foi tão injusto Para quem só lhe foi dedicação Pois é, então